A carga emocional da Eritim sempre é muito maior, né? O evento grande, a presença dos nossos amigos argentinos, paraguaios, bolivianos, então sempre tem uma carga emocional maior. A Eritim é um dos ralis mais técnicos que a gente tem no Brasil, a gente encontra valeta de um lado, pedra do outro, curva e trechos de alta velocidade, então tem que estar 100% esperto o tempo inteiro, concentrado, porque é um rali muito difícil, muito difícil, isso exige muito tanto de máquina quanto de piloto navegador.